Bom, minha pergunta vai para o professor, suporte da OPK. Eu quero saber qual o seu time preferido e por que a Sivir? Eu entendi a sacada, Revolta. Eu entendi, velho. Mas é porque antes de ser suporte, eu jogava com uma tirador e eu jogava com a Sivir, antes do remake visual dela, de algumas das duvidades. E eu gostava muito do jeito dela, do jogo dela, e é só por isso. Minha pergunta vai para o Carlos, jungler da Red Canids. Queria saber se é verdade que ele acorda toda quinta-feira, 8 da manhã, só para vir na Riot comer o café da manhã. É verdade, sim. Lá na GH a gente tem a rotina de acordar às 8 da manhã mesmo, daí por que não, já que eu acordo cedo e não venho aqui tomar um café da manhã nice. Minha pergunta vai para o Aiel, top da Red Canids. Aiel, já pensou em jogar de Warwick no top, sem motivo nenhum, assim, casualmente? Cara, eu já gostei de Warwick, acho maneiro ele. Mas quem sabe, né, agora em alguma hora vai ser uma surpresa muito grande.